A Procuradoria-Geral da República promove um seminário em Brasília sobre perícia digital e crimes cibernéticos. O encontro, o debate, os desafios para as investigações de crimes virtuais nacionais e internacionais. O seminário reuniu o público interno do Ministério Público Federal e externo como peritos, integrantes de órgãos do sistema de justiça, autoridades, estudantes e servidores que atuam no combate a crimes cibernéticos. A abertura ficou por conta da secretária de apoio pericial do Ministério Público Federal, Procuradora Regional da República, Elisabeth Kobayashi. Hoje em dia, na verdade, não só na parte de crimes cibernéticos, mas de todos os crimes, seja tráfico internacional, terrorismo, todos os tipos, a gente precisa de cooperação técnica. A gente sabe que os bandidos, eles se organizam e atuam internacionalmente. Então, nós, autoridades que atuamos na percepção do crime, a gente também tem que se organizar e se unir para poder combater esse tipo de criminalidade. O principal objetivo do evento foi qualificar peritos e especialistas em crimes digitais. O combate ao cibercrime, as maneiras de atuação da perícia digital do Ministério Público Federal e a tecnologia da informação brasileira para desvendar um crime virtual foram discutidos junto com as práticas para coibir delitos como tráfico de drogas, de armas, de pessoas e terrorismo. Estelionato, crimes de pornografia infantil e o cyberbullying foram citados pelos participantes do seminário como os crimes mais cometidos virtualmente. E entre os desafios apresentados pelos peritos está o fato de empresas como, por exemplo, o WhatsApp restringirem e dificultarem a liberação de informações de usuários, que são alvos de investigação.